Oi minha gente, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é Fernanda Tajoia, leitura para o signo de Ares, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, mês de junho. É uma leitura intuitiva e coletiva, não irá ressoar com todos, eu peço por gentileza que adapte ao momento de vocês, tá certo? Gratidão imensa a todos os inscritos, se você é novo e nova, te convido a se inscrever, deixe o like e comentários de vocês que me fortalece muito, o YouTube entende que o conteúdo é relevante, tá bom? Ativem o sininho, compartilhem o vídeo, tá certo? Leituras particulares na descrição dos vídeos tem o número do Ares, tá bom minha gente? E bora lá. Signo de Ares, mês de junho, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, vamos ver o que tem aqui para vocês neste mês, né? A previsão, energia, orientação, direcionamento, bora lá. Signo de Ares, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, tarô. As de Copas, gostei já porque aqui já me mostra que teremos um novo início dentro do campo emocional de vocês, né? Isso pode ser um novo relacionamento, como também pode ser um novo trabalho, mas pra mim é uma energia gostosa no sentido de se sentir preenchido e preenchida com relação a algo, né? Pra mim é a oportunidade de iniciar, de trazer um novo para dentro da própria vida e o que mais? A imperatriz, minha gente. Então, são vocês aqui particularmente se sentindo muito bem obrigada consigo, sabe? São vocês aqui se autovalorizando, são vocês com a energia de criação de vocês mais ativa, né? Buscando aqui o equilíbrio de vocês, principalmente ao que se refere ao campo emocional de vocês. Alguns arianos e arianas se tornando pais e mães, né? Vamos dizer assim, de repente tendo essa descoberta, porque é um novo sentimento que ele nasce, entende? Então, esse ar de copas caminha pra carta da imperatriz, ou seja, né? Existe aqui algo neste mês de junho que venha para a vida de vocês no intuito de acrescentar vocês, principalmente aqui emocionalmente. Pode ser com relação à sua postura perante a sua vida, a forma como você se sente, você buscando se autovalorizar mais, certo? E até mesmo buscando aqui a sua própria evolução, né? O seu próprio autoconhecimento também. E o que mais? Dez de copas, minha gente. Aqui pode ser até um pedido, o início de um relacionamento. Mas a chegada de algo na vida de vocês, eu vou dizer assim, porque nós temos o ar de copas, que traz pra vocês uma realização no campo emocional de vocês. Então, pode ser aqui que vocês realmente entrem num contexto, nesse mês de junho aqui, onde vocês comecem a se relacionar à família. Eu não falei, tem alguma coisa aqui com família crescendo, tá bom? Aqui tem algo realmente com família crescendo aqui. Mas também me fala de, tem uma questão aqui com relação até a um pedido, a realização de um pedido de namoro, de noivado, de casamento, por conta desse dez de copas aqui. É a estabilidade na realidade emocional, né? É a estabilidade dentro de algo na sua própria vida. Então, adapte ao seu momento. Porque a imperatriz, ela também se autocomplementa, né? Vamos dizer assim, né? Ela tem o seu parceiro que é o imperador, mas ela por si só, ela sabe alimentar dentro de si, né? Essa parte da questão amorosa, entende? É como se ela não dependesse de outras pessoas pra poder trazer para ela essa realização. Ela mesmo consegue se alimentar disso, entende? E o que mais? Signos diários, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, sete de paus. Sinto vocês aqui arregaçando as mangas, sinto vocês aqui defendendo as coisas que vocês querem, acredito na vida de vocês, batalhando pelos seus ideais. Então, aqui realmente se sentindo renovados, porque esse sete de paus, ele caiu abaixo do as de copas. Então, realmente me fala de uma energia que traz um preenchimento pra vocês, uma renovação. Talvez aqui a certeza de que estão no caminho certo, entende? Mas eu também sinto que vocês estarão aqui empenhados em algo que vocês almejam na vida de vocês, que vocês desejam aqui construir e o que mais. quatro de paus, a vitória que tem realmente uma comemoração, tá certo? Existe uma comemoração com relação a algo que vocês estão batalhando. Já vem, de repente, batalhando, vocês começam, né? Ou voltam aqui pra essa energia. Porque fala da estabilidade, principalmente no campo emocional de... No campo profissional de vocês, seja algum trabalho, algum comércio, algo aqui que vocês tomam como iniciativa, focar... Por isso que eu falei que a imperatriz, né? Como vê aqui a imperatriz, que ela se preenche, certo? Ela não tem essa necessidade de ter alguém na vida dela pra ela se sentir preenchida emocionalmente. Então, pode ser realmente que vocês, ao fato de estarem fazendo algo aqui na vida de vocês, e também eu falei com relação ao autoconhecimento, de repente, alguns alienos e alienas voltando, né? Buscando mais o caminho, a conexão com a própria espiritualidade, né? Então, eu vejo que existe uma força, algo vai fortalecer vocês nesse mês, que vai trazer pra vocês o entusiasmo de permanecer no caminho que estão, ou realmente batalhar por algo, né? Então, defendendo tuas ideias, tuas vontades, teus princípios, entende? E aqui, realmente, tem uma comemoração. Pode ser que vocês, nesse mês, se permitam, digamos assim, vivenciar mais a vida, estar mais em contextos, em locais públicos com outras pessoas, né? Eu sinto realmente uma energia aqui muito gostosa, muito bacana, de a Ariana e a Ariana se sentindo livre, sabe? Se sentindo bem consigo, se sentindo bem com as coisas, porque eu sinto que vocês vão começar também a ver que as coisas na vida de vocês, elas estão acontecendo. Então, traz pra mim essa questão de uma renovação mesmo, entendeu? E o que mais? Eu não falei? Seis de ouros aqui, né? A carta do dar, do receber, a carta do carro. Então, realmente, gente, nesse mês de junho, vocês vão começar a ver, olha, a carta do carro, né? Número sete no tarot. Nesse mês de junho, vocês vão ver as coisas aí, realmente, tendo uma movimentação bacana e positiva. Então, provavelmente, por conta de algo que se refere até o trabalho de vocês, algum projeto, uma proposta, entende? Vocês realmente vendo que isso está fluindo, que estão aqui no caminho certo. Então, é a certeza de que eu estou no caminho certo. E aí, por conta desta energia, vocês se sentindo aqui realmente preenchidos, né? Enquanto mais preenchido a Ariana e a Ariana se sentirem emocionalmente, mais terão aqui a vontade de fazer as coisas acontecerem, entendeu? Na própria vida, certo? Trazendo, vai trazer aqui bastante amadurecimento, tá? Se estamos falando de criança, essa criança que chega aqui dentro da família, dentro de um relacionamento, ela vai trazer aqui muita alegria. Muita alegria. Eu sinto que vai ter uma troca muito gostosa dentro dessa questão familiar, né? Para quem a Ariana, Ariana, de repente, está se relacionando e realmente está esperando aqui um nenenzinho, aqui me fala que vai ter uma troca muito gostosa por conta desses seis de ouros e está abaixo do dez de copas. Então, sabe aquele relacionamento, eu vou dizer assim, né? Aquela pessoa que você se relaciona e você vê, poxa, que legal, que bacana e as coisas realmente fluem entre vocês? É essa energia que eu estou sentindo, entende? E aqui vocês vão realmente merecer receber, certo? De acordo com aquilo que vocês estão entregando. Então, ou seja, aquilo que é justo, porque eu sinto realmente aqui uma vitória. Também sinto vocês, arianos e arianas, nesse mês de junho, sendo vistos, né? Porque o quatro de pausa agora me veio até como premiação. Então, alguns arianos e arianas, nesse mês de junho, recebendo algum tipo de premiação por um trabalho, por um cargo que tem, pela função que realiza dentro de uma empresa. E pode ser até viagem, uma premiação que traga para vocês aqui uma viagem, que vai ser a forma de reconhecer. O as de copas me veio como um troféu, né? E é a forma de reconhecer algo que vocês entregam. E o que mais? A gente tem um valete de espadas, ó. Rainhas de ouros, a ascensão financeira. Então, realmente, são vocês, nesse mês aqui, sendo reconhecidos. O reconhecimento do valor dos arianos e das arianas, né? O suor de vocês, entende? Na entrega de algo. Essa rainha de ouros, por ela estar até caída aqui de primeiro momento, nessa terceira fileira aqui para mim, como a primeira energia que abre. Então, é como se vocês estivessem olhando para algo que é entregue para vocês, tá certo? Ou vocês realmente percebendo o valor, né? Vocês também reconhecendo o valor do teu trabalho, porque ele está, a rainha de ouros, ela está abaixo do sete de paus, tá? Então, são vocês aqui reconhecendo. É como se há muito tempo, há muito tempo, vou dizer assim, o Ariane e a Ariana não se sentiam tão reconhecido, certo? Seja aqui dentro de trabalho, seja até aqui o novo cargo, eu sinto que algo é ofertado, mas para mim são vocês reconhecendo o quanto vai ser satisfatório, entende? Para mim é algo que é satisfatório. Vocês vendo que vocês chegaram ou estão chegando aonde vocês almejam na vida de vocês. Quatro de copas no fundo do março, com as de espadas, me fala de um bloqueio de uma comunicação, porque anteriormente nós tínhamos no fundo do março sete de espadas com quatro de copas, trazendo como cartas ocultas, me fala de um bloqueio, né? De repente, digamos que alguém querendo voltar, alguém tentando abrir conversa com vocês, talvez para poder ou se desculpar, ou para poder resolver uma situação, uma questão, entende? Pode ser que essa pessoa parou para pensar bastante, ou pode ser vocês, arianos, que de repente estão meio nostálgicos, porque é como se as demais áreas da minha vida, elas estão funcionando, elas estão crescendo, elas estão florindo, mas ao que se refere aqui, ao meu relacionamento, isso pode ser para algumas pessoas e não para todas, mas o meu relacionamento, de repente, está me trazendo muita tristeza, então pode ser aqui, de repente, vocês pensando a respeito em se abrir para um novo e sair de um contexto, como pode ser alguém, como tínhamos valete de espadas, pode ser que exista uma dor interna, talvez dentro de um relacionamento, vocês arianos e arianas, refletindo sobre uma discussão, porque o as de espadas, ele também me traz a ideia de palavras que foram faladas de forma muito fria, certo? E aí, de alguma forma, acabou machucando, porque nós temos o quarto de copas no centro do maço, então pode ser que ambas as partes, ou vocês, ou a outra parte, esteja aqui, neste momento, refletindo sobre as próprias emoções, ao que se refere dentro de um contexto do relacionamento, ou aguardando aqui um pedido de desculpa, ou, de repente, alguém esperando um diálogo para poder conseguir conversar e colocar os pingos nos rios, ou até mesmo vocês, alienos e alienas, no campo amoroso de vocês, pensando a respeito da situação no sentido de avaliar se vale a pena ainda ou não, entende? Por quê? Porque eu sinto que tem aqui pessoas que estão querendo realmente construir algo com alguém, mas algo sólido, né? Ter realmente uma família próspera, uma família amorosa, né? Então, talvez tenha acontecido uma situação no decorrer desse mês de maio para trás, que trouxe para vocês essa energia aqui do Pará para Pensar. Como eu tenho o quarto de copas aqui, me fala, me remete ao mês quatro, mas como tinha saído o as de espadas, me fala também de um mês atrás, tá certo? Vamos que vamos. E o que mais para os alienos e alienas? Adapta o momento de vocês, ok? Oito de espadas, né? Então, de alguma forma, por mais que vocês... Estou falando, falta alguma coisa, parece que nesse mês o que vai faltar aqui para vocês vai ser, de repente, a entrega deste campo do amoroso de vocês. Porque oito de espadas, ele fala do momento em que eu me sinto imóvel com relação às coisas que eu penso. Às vezes, tem até a Ariana, Ariana aqui, que tem um certo receio de se sentir feliz por suas conquistas por conta de outras pessoas, entende? Mas aí está falando que não é para vocês se sentirem dessa forma. Na realidade, é para vocês darem as costas para isso, né? Porque o que cada um pensa com relação à pessoa de vocês é problema deles e não de vocês, certo? E para vocês não se preocuparem com coisas que venham a falar. Porque o que eu sinto aqui é que, às vezes, algumas pessoas podem, dentro deste meio profissional de vocês, se vocês trabalham em empresas, de repente trabalham com vendas, trabalham com algo que traz para vocês uma premiação, algumas pessoas tentando falar coisas para vocês, entende? Ou, de repente, vocês tinham uma mente limitada, entre aspas, crenças limitantes, que eu quero dizer, talvez no sentido de, de repente, acreditar que não eram merecedores de algo aqui, certo? E o que mais? A carta do diabo e a carta da sacerdotisa. Aqui já me vem como um alerta, né? Como um alerta com relação, minha gente, ao que vocês dão de ouvidos às pessoas. Porque o oito de espadas com o diabo me fala que, em torno de vocês, nesse mês de junho, haverão pessoas que terão, que tentarão, eu vou dizer assim, de alguma forma, ofender vocês, que terão, que tentarão, de alguma forma, falar coisas realmente para vocês, dizer coisas que deixem vocês aqui realmente aprisionados mentalmente, sabe? Fazendo com que vocês permaneçam imóveis. Então, por isso que veio uma energia aqui, de vocês realmente sendo vistos, de vocês realmente batalhando. Quando eu falo visto, é com relação a essa questão aqui da premiação, né? Porque eu sinto realmente que esse mês, o que vai pegar para vocês, alienos e alienas, não será exatamente o campo profissional de vocês, né? Porque no campo profissional de vocês, vocês parecem que estão aqui bem, estão evoluindo. E vão perceber isso através deste reconhecimento, através de algo que é entregue para vocês, que vai ser que, ó, muito show, muitos alienos e alienas aqui podendo fazer viagem, sabe? Tendo realmente como premiação isso. Mas o que pega aqui vai ser pessoas ao seu entorno, tá certo? Principalmente com relação aqui ao seu trabalho, te invejando, pessoas querendo falar coisas a respeito de vocês, com o intuito de, para vocês, né? Com o intuito de, de repente, machucar e manipular vocês, certo? Pessoas, de alguma forma, tentando ofender, falando que vocês estão usando de artimanhas para poder alcançar o que vocês querem, entende? Pessoas aqui falando em verdades a seu respeito, porque nós temos a sacerdotisa. Então, a sacerdotisa, primeiro, ela pede para que de você, Ariane e Ariana, né? Você não abra a sua vida, você não abra as coisas boas que estão acontecendo. Não significa que não é para você vivenciar, mas para você falar o básico, entende? Não é para você não mostrar, mas para você falar o básico, é nesse sentido de você se resguardar, certo? Com relação a resguardar até a sua própria energia, porque, realmente, vão ter pessoas aqui e outra, Ariane ou a Ariana, que tem um chefe, um líder, alguém que tem um cargo aqui, né? Uma figura, de repente, até feminina, que auxilia vocês dentro deste contexto, que entrega. Aqui tem alguém neste meio de trabalho, não consigo ver aqui de outra forma, deste primeiro momento, alguém no meio de trabalho de vocês que está fazendo fofoquinha, ou que vai realmente fazer fofoquinha. Por quê? O intuito é prejudicar, porque eu sinto vocês saindo na frente. Agora, se estamos falando de relacionamento, pede-se o quê, minha gente? Vocês fazerem uma análise, uma avaliação. Se realmente é interessante batalhar com a pessoa que está do lado de vocês para a construção de algo. Você está entendendo? Se realmente vale a pena. Porque eu sinto aqui que algumas coisas, algumas palavras, realmente, oito de copas no fundo do maço. Algumas coisas, algumas palavras foram faladas, proferidas. Pode ser até no campo de trabalho? Pode também ser no campo de trabalho. Porque o intuito foi machucar vocês, que o intuito foi aprisionar vocês. E aqui, eu sinto que aqui vai ter pessoas querendo, sim, falar sobre a sua postura, de repente, dentro do trabalho. Falar, de repente, que você é uma pessoa XYZ, que você manipulou uma situação, que você usa das suas artimanhas, sei lá, de qualquer coisa aqui, entendeu? Porque aqui pode ser até que o Ariane Ariane venha a ter até uma promoção. Uma promoção. Porque essa rainha de ouros, ela me traz a ideia de alguém te entregando, realmente, algo que é para você, de grande valia, ou que realmente é muito valioso. Então, eu sinto pessoas, dentro deste meio aí, da vida de vocês, principalmente, o que se refere ao profissional de vocês, tentando, realmente, aqui, envenenar algo. Por inveja. Porque queria ser igual a Ariane Ariane, porque gostaria de ter as mesmas coisas, porque gostaria de... A pessoa não tem o mesmo empenho que vocês têm, mas inveja aquilo que vocês entregam. Entende? Então, tem essa questão. Me fala de uma pessoa, realmente, que fica, que se mostra, né, para vocês, sendo alguém que é muito leal, de repente, muito amigo e amiga, vamos dizer assim, mas que fica manipulando outras pessoas. Entende? Ou que tenta aqui manipular vocês. Oito de Copas, como ele veio com uma carta oculta, no fundo do maço, é referente ao relacionamento, que nem eu estava dizendo, perdão, que eu, né, me veio outra coisa, já falei outra coisa, agora me veio, voltei para a parte do relacionamento. Então, é vocês tendo que avaliar se vocês realmente querem construir algo com as pessoas que estão do lado de vocês, se realmente vale a pena, né? Porque a carta do diabo para relacionamento, ela fala só uma carta de desejos sexuais, de atração física, de muito envolvimento carnal. Certo? Então, alguém tentando manipular vocês dessa forma, entende? E até mesmo, de alguma forma, tentar aprisionar vocês. Mas pode ser por quê? Por conta de algo que vocês, arianos e arianas, têm muito a acrescentar. Porque parece que a pessoa com quem vocês estão interagindo, não é uma pessoa que é, como que eu vou dizer? É uma pessoa que acredita, que consegue colocar vocês, ou que tem um poder sobre vocês. e não exatamente alguém que me traz essa ideia aqui de questão de parceiro e parceira. Certo? E é como se vocês olhassem e olhassem para você e falassem, cara, mas eu sou imperador, eu sou imperatriz, pô, eu corro atrás das coisas que eu quero, eu batalho, eu consigo, eu conquisto. Então, eu quero alguém na minha vida que realmente entre para somar mesmo comigo. Porque, para mim, vocês estão lidando com uma energia infantil. E eu sinto que tem a Ariana e a Ariana que estão querendo construir algo com alguém aonde vocês já viram que não vale a pena oito de copas. Eu não sei o que é que vocês querem construir. O quatro de pausa, ele me fala de uma casa. Ele me fala de um alicerce, de uma segurança. Ele me traz a ideia de algo fixo, algo físico, material. Então, é como se tivesse que parar para refletir com relação a isso, se realmente vale a pena, tá? Então, para mim, nesse mês de junho, coisas que vocês terão que resolver estarão muito atreladas ao campo emocional de vocês. E é o que se refere a pessoas quais vocês têm aqui seus relacionamentos amorosos. Porque existem pessoas aqui que são dotadas de um poder muito grande, entende? E que estão, de repente, tentando, olha, está vindo muito forte uma palavra para mim, uma frase, que fala o seguinte, construindo algo num castelo, como se fosse um castelo de areia. Entende? Está construindo a base dentro de um castelo de areia, num castelo de areia. Eu acredito que isso tenha muito a ver com relação a essa questão do relacionamento de vocês. Porque tem pessoas aqui que estão querendo dar um passo mais sério com alguém, né? Mas, por algum motivo, razões constantes, já perceberam que essa pessoa não é a pessoa ideal para vocês, arianos e arianas. Então, assim, no profissional, vai estar show de bola, vai ter premiação, vai ter viagens, vai ter reconhecimento do teu trabalho, vai ter novas oportunidades de emprego, vai ter aqui vocês alcançando aqui um novo cargo, alguns arianos e arianos e arianas se tornando, de repente, líderes, chefes, às vezes até aqui, donos do próprio negócio, porque nós temos rainha de ovos, mas também me fala que estarão cercados de víboras, que estarão cercados de pessoas que têm inveja, de pessoas que vão tentar te manipular, de pessoas que vão tentar te ofender, entendeu? que aqui vai ser pessoas que vão usar, que são pessoas baixas, né? Quando eu falo baixas, aquelas pessoas que trazem palavras que são inverdades, entende? Mas que vão usar palavras de baixo calor, vamos dizer assim, para realmente tentar ofender vocês. Aqui tem pessoas dentro do meio de vocês, principalmente que se referem a trabalho, que ficam de leve atrás, pede para que vocês se resguardem, não fiquem mostrando tanto, acredito que a Ariana não faz isso, mas é para tomar cuidado com relação para quem vocês falam da vida de vocês. E se estamos falando de um relacionamento, tem pessoas realmente que vai descobrir que vão ser papais, mamães, e isso vai ser muito bom, mas isso é para quem está dentro de um relacionamento que ele realmente está sólido. Mas tem pessoas aqui que estão realmente querendo construir algo, trazer uma mudança, uma vitória, porque às vezes acreditam que tendo este comportamento as coisas elas irão mudar. E aqui está dizendo que não, veja bem a sua tomada de decisão com relação a querer construir algo mais sólido com alguém, até mesmo em morar junto, porque esta pessoa já mostrou para você quem ela realmente é, através de uma discussão, através de um diálogo, foi através da fala que esta pessoa mostrou para você como que ele ou ela realmente é. então é algo que você precisa levar em consideração, no sentido de saber que mesmo gostando da pessoa e mesmo querendo ficar com ela, de repente não vale a pena, porque você na realidade é um imperador e uma imperatriz, sabe? Da sua capacidade de alcançar o que você quer na sua vida e também de um relacionamento, tá certo minha gente? Signos envolvidos na mesa de vocês arianos e arianas, Câncer, Escorpião, Peixes, Touro, Lugim, Capricórnio, Áries, Leão, Sagitário, Libra, Gêmeos e Aquário, temos todas as energias, energia que está predominando, Capricórnio, Câncer, que está bem forte, tá? Na energia de vocês e Touro, tá certo? E Libra, não se apeguem aos signos, ok minha gente? E bora para o Baralho Cigano, ver o que é que o Baralho Cigano fala mais a respeito dessa energia, tá Baralho? A gente quer saber sobre a energia para os arianos e arianas nesse mês de junho que nós podemos aqui acrescentar para eles com relação aos acontecimentos sobre esta jornada deste mês. Vamos que vamos. Cadê? Fartura, prosperidade, dinheiro, né? Já começamos com uma carta muito positiva aqui, tá certo? De abundância. o chicote, então realmente vai ter pessoas que por conta de questões financeiras, certo? Vão tentar realmente de alguma forma te ferir, tá? Isso envolve realmente aí questões atreladas aqui ao financeiro. E o que mais? signo de áreas, signo de áreas, baralho, por favor, mais uma cartinha, voou, signo de áreas, a torre, é para você construir o teu império em silêncio. Outra coisa, né? Aqui eu falo por conta da questão da carta dos peixes com a carta da torre. Vocês estão protegidos, existe alguém do campo da esfera espiritual que anda com vocês e protege vocês. Aqui temos um guardião, muito provavelmente os guardiões no sentido de estil e pombagira, certo? Para quem trabalha nessa questão do... Quem tem como religião, né? As religiões matrizes africanas. E aqui me fala do seguinte, me fala realmente que alguém, tá certo? Que faz parte, sim, do seu meio, de onde você ganha o seu dinheiro, né? Que é a parte aqui do seu trabalho, tentando de alguma forma, sim, trazer obstáculos, te prejudicar. E usando palavras, assim, de forma silenciosa. Então, o que que é esse silenciar? Faz as coisas para você, mas não faz na frente das pessoas. Você tá entendendo? Porque na frente das pessoas quer ser bem visto e bem vista, mas nas suas costas, ou, perdão, mas na sua frente vai mostrar pra você quem realmente é. E outra coisa, a torre também me fala, embora não seja uma carta da casa, também me fala de construção, certo? Então, tem uma questão aqui também de vocês, assim, terem que avaliar com quem realmente vocês querem ter aqui construir a paz de vocês, porque a torre é o silenciar, é a nossa paz, é o nosso momento de, como eu vou falar, de internalização conosco. Então, aqui vocês precisam ver quem é que vocês estão querendo controlar, colocar dentro aí dessa paz de vocês, porque aqui tem a carta do chicote me remete a alguém que vai querer tentar controlar as tuas finanças ou querer tentar controlar a tua vida, vocês estão lidando com a pessoa que não é uma pessoa fácil, é uma pessoa que quando fala, às vezes, por vezes, é grosso ou é grossa, que de alguma forma traz pra vocês uma certa intranquilidade, ou seja, a forma como vocês são tratados, abala a tua paz, então, tem aqui uma alerta no sentido de vocês avaliarem, você tá entendendo? E aqui me fala realmente de pessoas aqui, de alguma forma, tentando sim te machucar, te manipular por conta dessa questão aqui que envolve realmente o que o financeiro, pra mim, tem uma energia de alguém que vai tentar tirar a tua paz ali nesse mês, sabe, por conta de inveja, por conta no que vocês estão construindo, adapta o momento de vocês, eu não tô falando a carta do urso no fundo do maço, é alguém que se faz de amigo e de amiga, né, pra vocês, arianos e alienas, a carta da lua, mas esconde, se esconde, entendeu, esconde aqui a verdadeira face, adapta o momento de vocês, tá certo? Minha gente, essa leiturinha que eu tenho para vocês, signos diários, eu espero de alguma forma ter acrescentado para vocês, gratidão imensa e até a próxima leitura, beijo. Tchau. Tchau.